Acho até pelo momento o Palmeiras, o Palmeiras me parece, terei que ouvir o Abel falar, o Palmeiras me parece que ele vai olhar para a Copa, até porque são perspectivas diferentes de elenco. Quando você olha para o Flamengo, que você tira um jogador e coloca o Léo Ortiz, você saca o De La Cruz, porque o Tite verbalizou na entrevista, não é achismo nosso. O De La Cruz não tem condição de estar no campo hoje, porque ele veio da batida da Copa América e tudo mais. Não tem dão, né? Tem dões, né? E o Arrascaeta, por exemplo, o Bumbu gosta de falar muito de minutagem, né? O Arrascaeta teve a minutagem menor que a do De La Cruz na Copa América, então ele vai se recuperando. Eu acho que aí não é uma questão de poupar, Edu, é uma questão de você não ser até burro, com o perdão da palavra. Se você está vendo que o cara está estourando, você tem uma sequência agora de quatro semanas aí pela frente, que é mata-mata para decidir sua vida nas competições, na Copa do Brasil e depois na Comebol Libertadores, não é uma questão de, ah, eu vou poupar, vou segurar porque eu quero ele inteiro. Não é porque se você não segurar, ele não joga. Então, é uma questão um pouco diferente. Não tem muito a ver com poupar, tem a ver com você rodar elenco. O Bueno, que é um grande especialista nosso aqui do futebol internacional, o que os principais elencos da Europa fazem com Copas e Campeonatos Nacionais? Depende da fase. É comum a gente ver, por exemplo, dois times, né? Em alguns, um goleiro para a Copa. A história do goleiro da Copa. Exato, e lá é algo que se tornou cultural. Aqui, e poupou? Se está poupando é porque não está dando atenção devida para o campeonato. Se está poupando, não. É uma coisa que vai acontecer. O Tite, daquela entrevista lá no final de março, início de abril, que o Zé bate muito na tecla, pega no pé, é humanamente impossível ser com o mesmo time e chegar em três frentes. O que não é humanamente impossível é com o elenco que ele tem, ele brigar nas três frentes. Porque ele pode rodar. Ele tem qualidade para isso. Então, acho que o Flamengo está muito mais rodando. Eu não gosto de usar muito esse termo. O Bubu fala de gestão diminuída. Se tem um time que tem elenco para fazer isso. É o Flamengo. E a maior prova foi quando todos os jogadores estavam disputando a Copa América, o Flamengo foi bem. E outra coisa, vai chegar. Vai chegar num momento ali que se tiver que apertar, o Flamengo tem mais garrafa vazia para vender em termos de elenco. Eu acho que as temporadas de Botafogo e Palmeiras, elas vão ser direcionadas, obviamente, pelos resultados de mata-mata. Se você cai de um mata-mata, você vai dar outro olhar para o campeonato brasileiro. Se você se mantém vivo em dois mata-mata, se você tem o Flamengo despontando e com mais elenco, você vai olhar com um pouco mais de cuidado para o campeonato brasileiro. E falar isso não é problema, não é demérito. Não aconteceu com o São Paulo ano passado. O São Paulo olhou para a Copa e falou, aqui eu vou beliscar, aqui eu vou machucar, aqui eu estou grande, aqui eu estou vencendo os principais rivais, aqui eu estou confiante. E aqui, inclusive, o São Paulo despachou. O Todo Poderoso, o Malvadão, o Bubu falava que era favorito, Flamengo na Copa do Brasil. Então, eu acho que essas quatro semanas agora, elas vão direcionar a temporada. Não porque o clube não quer um título, é porque o calendário, se você tem um elenco no vídeo da média, você não tem como virar e falar, eu vou correr em todos. O Flamengo tem uma situação atípica de montagem de elenco financeiro, mas o Flamengo tem. Não é que se cobre mais ou menos, mas o Flamengo, quando saca, por exemplo, o Fabrício, coloca o Ortiz. Se saca o De La Cruz, ajusta o Gerson. Se vai sacar o Pedro, porque está suspenso o Luiz Araújo, vai vir com o Gabigol para jogar de fora. É muita opção. É porque, na verdade, o Rodrigo Bueno tem essa tese, até acho que em alguns momentos exagerada, em relação ao Tite de mudança. Ele fala que não é o Tite que não mudou, ele reprogramou. Não são ações, são movimentos. E aí, para alguns, a palavra poupar seria algo que o Tite não tem no vocabulário. Mas, Rodrigo Bueno, eu separei aqui uma imagem, eu quero a sua opinião. O Pedro, ontem, tomando um cartãozinho, que seria o terceiro. Olha lá. Aí ele cai de novo. Ele já estava para ser substituído. Aí ele falou... Tinha um narrador que falava, a bola passou, me chuta, me chuta. O dele está animado. Lembra de mim, professor. Olha lá, ajeitou. O cabelo. Quem será o substituto de Pedro? E ele não joga, Nath, contra o São Paulo. O Luiz Araújo também não. Nem o Luiz, mas no caso do Pedro... O do Luiz Araújo foi absurdo, né? O Luiz Araújo, acho que a gente tem que falar, inclusive. Mas tudo bem, mas o do Pedro... Mais uma vez, esse hábito fazendo lambança. Mais uma. Mais uma. Mas essa do Pedro, ô, Bubu, não dá uma carinha. Você que é o nosso especialista, o nosso ator... Essa queda dele ali foi quase o meu Bubu, né? Você tem DRT de ator. Isso pouca gente sabe. Você fez... Seis meses de teatro na Pucca. No Tuca. Fez um curso especialista, né? Fez o Wolf Maia. O Molière. Minha especialidade era Molière. Eu posso te chamar de artista, né? Sim. Porque você não quer mais ser jornalista. Então você é influenciador e artista. Influenciador. E artista. Artista. Porque o artista pode... Autor. Promoter também. Promoter. Modelo. Modelo. Aí, vamos... Modelo. Peraí, não. Promoter. Eu despido o figurino, sempre... Modelo, Bubu. Vamos usar o celular do Atos e situa. Vai, Bubu. Vai, Bubu. Hoje, um profissional, ele tem que ser múltiplo. Ele não pode se limitar. Exato. Força o tempo, entendeu? Então você tem que estar aberto para todas as oportunidades do mercado. O promoter me pegou. Faz um pedacinho da peça que você fez, assim, olhando na câmera lá. Não, vou filmar. Por favor. Os três porquinhos. É, vai lá. Ser ou não ser? Os três porquinhos. Eis a questão. Olha isso. Aí não chega. Aí nós temos que reconhecer que nós estamos... Não convenceu, Bubu. Não, não, não. Não está bem jogado, não está, sabe? Mas ali, você não acha... Isso é uma peça densa, entendeu? Não, mas aí... Não, mas aí... Você está dando vida ao personagem. Você não acha que ali Pedro foi o ator para receber o terceiro amarelo e não jogaram? Você está insinuando que ele está com medo de pegar o São Paulo. Não, não. Você não falou a palavra medo. O quê? Eu falei dele... Você vai falar, meu Deus, eu vou ir pegar o São Paulo. Eu falei medo aqui. Eu falei assim, ele não pode ter tomado o cartão para não ser poupado, assim, ah, estou suspenso, não fui poupada. Ah, pode ser, cara, mas na boa. Foi uma coisa tão ridícula ali, né? Ele pareceu um boneco desengonçado, né? Foi um erro. É, não sei se foi algo premeditado. O Tite... Você sabe que eu elogio muito o Tite, né? Ah, sim, né? Agora vai aqui, então. Primeiro, boa tarde, Nath, aqui, sempre do lado certo da história, Zé, Pedro. Ela está muito afimado. Ele falou, a gente está do lado dele. 15 minutos, ele tem um bocado. Você sabe que, assim, uma das virtudes do Tite... O programa começou duas horas. É. Os times do Tite são disciplinados. Você pega o Corinthians, na época dele, era um time que tinha menos cartões. Assim, então, você pode até achar que não era um futebol tão vistoso, tão bonito e sei o quê, mas os times dele, normalmente, são, digamos assim, polidos, educados, tem fair play e tal. Então, assim, o Mourinho, por exemplo, é um cara que faça qualquer coisa para ganhar o jogo. Então, força cartão amarelo, se precisar... O Erico Miranda teve final Palmeiras e Vasco orientou o Edmundo para ser expulso para poder jogar a segunda final. Tem gente que pensa nisso, qual que é o jogo que o cara vai tomar o cartão para forçar e tal. Isso chama-se planejamento. Planejamento, estratégia, uma tática. O Tite, até onde eu sei, ele não trabalha muito com isso, não. Fica preocupado, olha, toma cartão aqui, força cartão aqui. Eu acho que não combina muito com o jeito, né? O Tite é meio... Aquela coisa de ser pastor, professoral, de estudar lição de ética, de moral, não sei o quê. Acho que não é muito o perfil dele ficar determinando que jogo o cara vai tomar cartão ou força aquilo, força isso. Mas ontem, provavelmente, foi a ordem para ele forçar o cartão. Claro, do Pedro. Então, se foi, eu vou ficar surpreso. Por exemplo, com o Bernardinho no vôlei, certa vez, orientou o time a não usar força máxima no vôlei para avançar na competição. O que aconteceu? Mas aqui não é muito esportivo, né? A pergunta é a seguinte, Bubu, para você ver se foi ou não. Vamos ver se... Se fosse uma semifinal, ele iria forçar o amarelo para não jogar final? Essa pergunta é difícil, hein? Não, mas eu acho que não. Acho que é até compreensível. É, forçou. Devem ter falado para ele. Pedro, pega uma amarelinha aí para ficar de fora e... Mas não, a participação é uma minutagem. O que aconteceu com vocês, Jameito? Isso é natural, pô. O Palmeiras fez. Acho que o Abel faz isso de vez em quando. Por exemplo, quando o jogador vai... O Zé Rafael, acho que teve um jogo que ele saiu machucado. Aí, ele mais machucado, ele forçou o amarelo porque ele estava pendurado. Foi na compreensão de escanteio, que ele ficou segurando. Ele já ia ficar fora, faz parte, já aproveitou, já queimou a... É natural, já tem... A pergunta seria para o Tite, já que você está tocando... Tite, você mandou o Pedro tomar cartão amarelo para ficar fora do... Essa seria a pergunta. Eu gostaria de ouvir a resposta do Tite, para ver se ele vai dar aqueles rodeios... O Pedro não é o primeiro e nem será o último. O Tite, o... Não, normal. O Pedro vai apurar com o Tite, Lacerda. Eu acho o lance do Pedro... O que é natural, a estratégia. Eu acho o lance do Pedro nada, nada, perto do que foi o cartão para o Luiz Araújo. Isso é grave. O Luiz Araújo é seríssimo. Envolve, me parece, uma mentira de alguém que você pressupõe que a palavra dele vira verdade no documento, que é o juiz. E não é a primeira vez. Então, isso aí é muito mais grave para mim. Ele é ruim, esse árbitro, hein? Ah, o Pedro forçou, o Pedro tomou o cartão. É uma questão que vem em uma sequência. E o que faz parte do jogo também. Eu tinha até anotado que o Flamengo agora tem Palmeiras e Palmeiras na Copa do Brasil, e para o Bolívar e Bolívar. E nesse meio tempo tem São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Brasileiro. Ele botou o Pedro ali. Talvez já era uma ideia do Tite segurar o Pedro para o jogo de final de semana. Então, segurar para segurar, segura zerando o cartão dele, para não perder lá na frente em jogos mais importantes. Isso aí é um outro debate que acontece desde que o mundo é mundo. Tudo bem. Agora, o do Luiz Araújo, cara... Não foi nada. Foi ridículo. O Luiz Araújo não entrou na minha cabeça. E o Luiz Araújo não entrou na súmula. E você pega a súmula, reclamou, contestou... É, mentira, né? E aí é um erro grave. Ele tentou justificar um erro e piorou ele. Você vive uma situação de que a palavra é igual ao guarda de trânsito. O guarda de trânsito vai desmultar e você não fez nada. Mas você escreveu ali, você fez. Entendeu? Porque pressupõe, né? A palavra dele tem valor de lei, de verdade. Então, o átrio, se a palavra dele, se o relato dele tem valor quase que incontestável, de verdade, cara, você está pegando gente muito despreparada para ter valor de verdade num meio tão sério. E isso eu acho que é muito mais grave. Ah, porque o peso se jogou, se ele não se jogou. Não, isso faz parte, claro. Pode ser um monte de coisa ali. O Luiz Araújo, o cartão foi vergonhoso. Não, não existe. Agora, o Natal... E deveriam questionar esse árbitro. Deveriam questionar esse árbitro. Mas o CNM não vai fazer isso. Por exemplo, a gente vê tantos tiros. Pelo contrário, o CNM ainda vai lá e vai proteger o árbitro. Isso eu acho que é uma briga que o Flamengo deveria comprar. Sim. É para pegar a súmula, pegar a imagem, querer ouvir e falar. O Procuradoria, o STJD, eu sempre... Cara, o que é isso aqui, cara? O que é isso aqui? Eu estou indo para um jogo, eu sou líder, já não vou ter meu principal centroavante, eu vou perder meu... O que é isso aqui, cara? Como é que eu admito isso aqui? O que você investe, o que gira o Campeonato Brasileiro, o que é o Campeonato, você aceitar que o cara errou e não teve a decência de assumir o erro, ou inventa uma situação que não aconteceu num documento oficial, isso para mim é muito mais grave. Não tem como. Isso para mim é muito mais grave. Tem que ser suspenso o árbitro. Suspenso, não é? Desculpa. Isso. O suspenso não é assim, voltar a apitar na Série B. Suspenso. Fora mesmo. Fora mesmo. Quatro, cinco rodadas para ele entender, porque assim, parte do... Eu estou com o Pedro nessa, em relação ao... O árbitro coloca o que ele... Ah, eu vou colocar isso, pronto, acabou. E não pode ser assim. Espera aí, mas não tem o áudio? Não pode ser assim. Tem, tem o áudio, tem tudo. Tem o áudio. Mas você acha que vão colocar isso? Coloco. Você acha que vão colocar? Não vão colocar. Seria interessante, mas a CBF tem o interesse de falar, não, nós somos uma entidade correta e nós vamos colocar lisura no campeonato. O áudio está aqui. Ou o Flamengo pode ir. Por favor, eu disponibilize o áudio do cartão amarelo para ver se tem alguma reclamação ou não. Se não tiver, tem que entrar com uma pena forte para o árbitro, porque ele está mentindo em um documento oficial. Ele está prejudicando de forma deliberada, ou seja, eu quero justificar o meu erro, prejudicando uma equipe. E aí, não estou falando do Flamengo. Porque se ele fez contra o Flamengo, ele pode fazer contra o Corinthians, ele pode fazer contra o Palmeiras, ele pode fazer contra o Fluminense, ele pode fazer com qualquer um. Então, a CBF tem que cuidar desse tipo de situação. O CNM não vai fazer isso. O CNM não vai. O CNM, se bobear, o CNM vai proteger o árbitro. Vai falar que ele está correto, que realmente o jogador do Flamengo o xingou, o tratou de forma errada, faltou com respeito. Mas todos nós vimos nas imagens que não foi nada. Que não foi nada. O árbitro errou, ele interpretou de forma errada e aí ele vai lá e se justifica com uma mentira. Então, assim, com uma inverdade, né? Porque não é possível. E a CBF não vai fazer nada. E aí tem o mérito do Flamengo de ser líder, porque está jogando muito bem, usando o seu elenco, como disse aí o Tite, também falando no campeonato. O Flamengo está jogando bem individualmente. Relativamente não está funcionando tão bem ainda, como já funcionou. É o time do Tite. Então, e assim, o Flamengo tem esse mérito de olhar para o banco e falar, opa, não está funcionando esse, eu tenho mais um aqui que pode ajudar, pode colaborar. É o mérito do Flamengo. O Flamengo não é líder à toa nesse caso. Mas esse é um dos grandes, uma das grandes forças do Flamengo, justamente essa, né? Você tem um jogo que não vai, só que aí individualmente você tem caras que conseguem tirar ali das infrações de segundos jogadas interessantes. O primeiro gol do Pedro, o cruzamento do Arrascaeta é impressionante. Porque ele já viu uma jogada, ele bate assim de, com a curva, né? A banana, né? Como diz, é, a banana assim, ou o desgueio, né? Como diria no interior. A bola vai numa curva, né? Ela abre primeiro, depois ela faz a curva para justamente chegar no Pedro. Mas aí você tem um passe sensacional e o entendimento do centroavante. É, impressionante. Aí você, quando você olha, aí você tem o Gerson que está jogando demais. Está jogando demais, está jogando demais. Ele só tem questionado muito o Pulgar, né? Pulgar que voltou a jogar bem, ontem ele jogou bem. Eu acho que o Flamengo jogou bem. Mas ontem para mim foi Gerson. Gerson Arrascaeta, eu gostei muito do Gerson ontem. Bom, e do lado do Flamengo, aqui no escudo, tem o do Botafogo, que está fazendo uma boa campanha e a gente está olhando. Mas o Bubu já tirou da briga. Eu vou falar um negócio para você. O jogo sábado contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, o Cássio fez algumas defesas.